Recreio do Bacalhau, o melhor bolinho de bacalhau da cidade. Além dos mais variados e saborosos petiscos, você aproveita para tomar aquele chopp gelado em um agradável ambiente com muita gente bonita e música ao vivo. E não se esqueça, diariamente temos almoço self-service, Recreio do Bacalhau. GM Refrigeração, especializada em montagens e instalações de câmeras frigoríficas e ar-condicionado de janela, split e central. Há 32 anos cuidando da manutenção preventiva e corretiva dos melhores comércios e indústrias de Petrópolis. Casa, saúde e material hospitalar e home care. Cadeiras de roda práticas e compactas. Venda e locação. Cadeiras de roda. Cadeiras higiênicas. Camas elétricas e manuais. Andadores e muletas. Venda de nebulizadores. Humidificadores de ar. Bolsas para ginástica. Massageadores de diversos modelos. Aspirador. Cintas abdominais. Jalecos. Aparelhos de pressão manual, digital e semi-digital. Estetoscópio simples, duplo e cardíaco. Prancha para resgate. Casa, saúde e material hospitalar e home care. Três, três, dois. Três, dois. Três, dois. Três, dois. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto